Esse bioma, que pode ser a Mata Atlântica, pode ser o Cerrado, pode ser a Amazônia, pode ser o Pantanal, a Caatinga, ou pode ser a Tundra, no Esfero Norte, é formado por o quê? Um bioma é formado por o quê? É formado por espécies ou pela biodiversidade. E a biodiversidade, ela se define de três formas. A maioria das pessoas acha que biodiversidade é variedade de espécies. Biodiversidade é a variedade de ambientes, num determinado bioma, é a variedade de espécies e variedade genética entre uma mesma espécie. Nós aqui representamos a mesma espécie e ninguém tem a mesma carga genética. Então também é biodiversidade a carga genética que existe aqui nesse grupo. Não somos um só, somos um grupo de pessoas com uma carga genética que nos ajuda a sobreviver à frente em função dessa diversidade. Então, os biomas são formados por biodiversidade. E o que é essa biodiversidade? A biodiversidade nada mais é do que um monte de peças de um grande motor. Esse motor, ele gera processos ecológicos. Os processos ecológicos são, na verdade, sistemas que provêm coisas na natureza, para o planeta. Então, esses processos ecológicos funcionam se você tiver todas as peças alocadas no lugar certo. Ou seja, um bioma bem conservado, tem uma biodiversidade protegida e os processos ecológicos funcionando direitinho. Se você começar a tirar peças dessa máquina, ou seja, você começa a afetar a biodiversidade, começa a perder espécies, esse motor, que são os processos ecológicos, num determinado momento vão começar a pifar. E aí que está o ponto-chave para explicar a importância da conservação. O que chamaria o processo ecológico ajuda no equilíbrio climático do planeta? Isso é o que você está recebendo das áreas naturais? O serviço. E serviços ambientais passou a ser um termo mais conhecido, era um termo desconhecido. Que os biomas, que têm biodiversidade, que geram processos ecológicos, que suportam e suprem o planeta de serviços ambientais, são fundamentais para o negócio. E são fundamentais para a nossa existência. Não existe essa dicotomia entre desenvolvimento e conservação, que é o papo magro da década de 80. E quem ainda tem esse papo magro da década de 80, está morto. Inclusive para os negócios. Pode até ir mais para frente ainda, mas não é a viabilidade do negócio. Então, o aspecto mais pragmático que existe em termos de desafio para a conservação de patrimônio natural, é conseguir vender esse peixe. Que áreas naturais, patrimônio natural, é parte do negócio. Independente de ser um pequeno negócio, de ser um grande negócio, de ser um negócio de serviços, ou ser uma montadora de veículos, ou uma pizzaria. Se não houver o entendimento de que a conservação da natureza é parte do negócio, que deve ser cotizada entre os parceiros que têm negócios, e a gente continuar deixando na mão do IBAMA ou das não governamentais a responsabilidade de conservar o patrimônio natural, nós vamos perder tudo, porque não estamos segurando. não parou, mesmo com o discurso do desenvolvimento sustentável, que não acopla necessariamente a conservação da natureza nas suas exigências, está fora. Você vai conversar com grande parte das empresas que você visita, você vai conversar com a empresa, e quando se pergunta, mas o que você está fazendo para a conservação de áreas naturais, e geralmente você está falando com o engenheiro ambiental, ou a pessoa que cuida de segurança, saúde e meio ambiente, vem uma interrogação do outro lado. Você indaga sobre, mas vocês não fazem uma ação de conservação da natureza? E ele, a reação é quase imediata, mas você veio falar com a pessoa certa? Você tem certeza que é comigo que você quer falar? Porque não há sequer a percepção da necessidade. Concluindo, Se nós não mudarmos o discurso de como vender conservação da natureza, nós não vamos andar. O que eu estou apresentando, então, agora, é na forma de uma certificação. A gente ainda luta na busca de viabilização de projetos de conservação com essa dificuldade de justificar o porquê que a minha empresa tem que investir em conservação. E o Instituto LIFE, a Certificação LIFE, tem a missão de facilitar um pouco esse entendimento e gerar, de uma forma muito transparente, resultados que qualifiquem empresas e que façam com que essas empresas capitalizem em relação a esses investimentos.